Olá Ninja, um prazer falar com você aqui do site MMA Debate, você aqui representou tão bem o Muay Thai e o MMA durante sua brilhante carreira, um prazer falar com você. Ninja, como foi o seu início no mundo da luta? Você já entrou direto na chutebox, eu sei que depois você praticou jiu-jitsu também, enfim, mas você já começou, a primeira modalidade que você treinou já foi direto como Muay Thai, foi direto na chutebox, ou você começou em outra academia, conte um pouco do seu início no mundo das artes marciais. E dizer que o meu início, a carreira foi no Muay Thai, no qual eu comecei na Muay Thai com o professor Zito, no qual em 98, 99, eu treinava jiu-jitsu já na época e conheci o Pelé. E o Pelé já era um grande nome no MMA, no qual eu conversei com ele, resolvi treinar com ele e ele me lançou para o MMA. Ele foi um dos grandes professores para o lançamento do MMA. Depois, eu treinava com o Rudi Marco, o Rafael, com a equipe, o Rafael dava lá para os profissionais na chutebox, no qual treinava eu, o Ansel, a Sueli, o Vanderlei, todo mundo. E foi ainda assim, né? Acho que foi por etapas, né? Ninja, quando você começou a treinar na academia chutebox, quem que eram os seus ídolos na academia? Quais que eram aquelas pessoas que você olhava com admiração e que você queria ter um Muay Thai parecido com os dela? Acho que, na verdade, quem me espelhava bastante era no Pelé, né? Que era o meu mestre e tudo na época. Quem fazia o psicológico meu deixava eu confiante, passei na porrada mesmo. Não tinha muito aquele trabalho de, como se diz, ato e fazer estratégia. Antigamente era porrada, antigamente era sangue no olho. O Pelé e o Vanderlei também eram o nosso ícone, né? O grande Vanderlei Silva, era o nosso grande nome da academia na época, na atualidade. E também tinha vários atores técnicos, o Rafael Cordeiro, o Anderson, que era muito bom, também no Muay Thai, que foi muito bom, muito talentoso. Tinha vários atores bons, com certeza. Ninja, eu sei que você viveu muito tempo na chutebox, até você sair e abrir junto com o Shogun, com a UDL, mas qual a importância da academia chutebox na sua vida profissional, na sua vida como lutador, e a filosofia e o método de treinamento que você, com certeza, utiliza hoje na UDL? E como que você define os mestres Rafael Cordeiro e o Rudimar na sua vida como lutador e mestre? Então, na verdade, a UDL era a marca minha, mas eu estou, agora estou com um parceiro com o meu irmão, né? O Maurício jogou um no time, e não estou usando a UDL mais, a UDL é minha o nome, eu estou processando até o dono da UDL, eu tenho um cara que era o dono, o investidor da UDL, no qual o nome é meu, só que o cara está com o estabelecimento, não consegui tirar o cara, estou entrando na justiça aí. Mas o Rudimar e o Rafael foram muitos ricos, acho que o Rudimar tomou o respeito com o mestre dos mestres, o mestre mais respeitado que tem, e o Rafael também era o braço direito do Rudimar, ele que é o professor, ele que fazia os treinamentos, ele que tinha, tipo, a liderança era o Rudimar, mas a segunda liderança era o Rafael, o braço direito do Rudimar, então a gente tinha uma liderança muito boa, e o que eu gostava muito das treinamentos, ajudou muito das treinamentos, era o psicológico, né? Eu acho que o psicológico das treinamentos era muito forte mesmo, é uma coisa que fez diferença nos lutadores. Por exemplo, não sei porque a gente veio no Maitai também, né? O Maitai já era um esporte meio agressivo, meio forte, é uma arte marcial contundente, né? E o Jiu-Jitsu já não é tão contundente que o Maitai, mas a gente conseguiu adequar um Jiu-Jitsu para o MMA, para tudo, né? Que fez diferença, né? E com o qual se tornou vários campeões, assim, o Vanderlei Silva, o Anderson, eu, acho que ali que cresceu o futebol agora. Ninja, antes de ir para o Pride, você fez seis lutas, né? Algumas, cinco em eventos nacionais e uma no Shoto, no Japão. Foram cinco vitórias e um empate. E as cinco lutas, as primeiras cinco edições do Meca, todas, você participou. Você teve um início parecido com o do seu irmão Shogun, né? Ele, posteriormente, é claro, onde vocês começaram em eventos nacionais e depois se consagraram em eventos lá fora. Gostaria que você falasse um pouco dessa época do Meca e o que você acha que está faltando para que o Brasil volte a ter eventos fortes como era o Meca no passado, enfim. que tenham mais eventos, que hoje em dia parece que a gente só tem o Jungle Fight mesmo. Então, na verdade, antigamente tinha um ícone, né? Ou era o Rio de Janeiro, o Brasil do Optin, ou era a chutebols em Curitiba, que não tinha muita academia forte. Então, na verdade, começou aqui a se destacar com o Meca, com os grandes eventos. E os resultados resultavam em Curitiba aqui. E, graças a Deus, eu tive a felicidade de ganhar quatro Mecas, no qual eu tive uma chance de lutar o Shotô, empatei lá com o Gono, em 2001. Daí, voltei de lá, consegui lutar o Meca de volta em seguida, no qual eu ganhei o Meca de Tchimachando o Pride com o Max Sui. Que tinha sido, acho que foi uma grande vitória minha, porque ele tinha sido um cara que, ele tinha sempre lutou com vários valores duros, os duro, o Benazer Braga, a vida do Ofor, o Banderlei Silva, só que ele nunca tinha sido no Colt-Chall. Então, eu acho que a minha estreia no Pride foi, com certeza, foi o grande patamar para mim calibrar o pessoal do Pride, né? Acho que eu fiz uma grande estreia no Pride, no qual o Max Sui, ele nunca tinha sido no Colt-Chall, então, sempre eu ganhei por pontos. Eu fui o primeiro cara no Colt-Chall, ele pisou, chutou na cara, no qual ele foi ali que eu tive a chance de fixar o nome do Pride, de ficar empregado do Pride, ser empregado do Pride. E graças a Deus, fiz grandes lutas também, né? Tinha um, era muito novo, mas com 21 anos eu fiz o D-Handerson, já se imagina, já só fiz o lutador duro, no termo de luta duro, porque, na verdade, é... No Pride, você começou lutando contra o Matsui, você venceu bem, bem no estilo chutebox, com tiro de meta, pisão, e aí você pegou o grande Dan Henderson, que já era um grande lutador naquele momento, perigosíssimo, né? Com aquela direita devastadora dele, mas a luta foi bem equilibrada, bem pau a pau. Você perdeu por decisão dividida, e eu queria que você falasse, né? Como é que foi enfrentar aquele atleta, e se naquele momento você já sabia que o Dan Henderson iria se transformar em um dos maiores lutadores de todos os tempos. Ah, com certeza. Eu acho que o nocauto que fiz no Matsui impressionou todos os chefão do Pride lá, eles viram, de repente, um grande futuro em mim, né? Começaram a botar a luta dura, e botaram o Dan Henderson. O Dan Henderson fazia uma luta agressiva, como foi a luta com o Vanderlei, né? Então eles pensavam em ver um espetáculo. Na verdade, o Pride era um show, né? Os caras não pensavam em ver luta para o cara ganhar, fortalecer um outro. Reescreveu o show, né? O Pride que eu fiz no Derret foi duríssima a luta. Foi uma luta que foi, na minha opinião, posso enganar nada, eu acho que eu quis ficar a luta, na minha opinião. Pois eu, na verdade, eu dei uma julhada nele, na coxa dele, e ele fingiu que foi no saco dele, no qual ele me deu de vertência no cartão amarelo. Foi ali que eu perdi para a decisão dividida. Mas ele mesmo falou que eu ganhei dele, tudo, ele sabe que eu ganhei dele. Eu acho que eu tive muitas lutas no Pride que eu fui menosprezado. Eu, tipo, eu fui, como eu vou dizer, eu mereci ter ganhado e não tive vitória. Com o Dan Henderson, com o Keaton Jackson, acho que tem vários resultados na decisão que eu perdi porque eu não merecia, não merecia ser resultado, na minha opinião. No local também o Dan Henderson tinha um grande nome, ele tinha ganhado, acho, off the rings, off the rings lá. Depois dessa luta com o Dan Henderson, você teve duas lutas e duas vitórias no Pride. E a segunda foi contra o Zemario, né? Aquela luta ficou marcada, foi ali o auge da rivalidade entre a Shootbox e a Brazilian Top Team. E eu lembro daquela luta, né? O Pelé estava no corner, ele gritando, Hey, boa! Para você soltar o seu jogo no Zemario. E o pessoal achava que o Zemario, naquela ocasião, ia tentar levar a luta para o chão, mas não. Parecia que ele também estava com gana de sair na porrada mesmo. E a luta, teve uma boa parte dela em pé, e você, por ter um jogo muito mais forte em pé do que o Zemario, acabou levando vantagem. Mas, qual que era o clima para aquela luta? Realmente, naquele momento, a rivalidade entre a Brazilian Top Team e a Shootbox, ela atravessava mesmo a parte esportiva? Era uma coisa assim, pessoal, que vocês tinham um contra o outro? Conta um pouco dos bastidores dessa luta, e como que era a rivalidade entre essas duas grandes academias? Ah, com certeza. Eu acho que o grande patamar que eu fiz na minha carreira foi a luta com o Zemario, com certeza. Eu acho que, naquela época, a gente viajava para o Japão, já rolava aquele clima lá, já de encarar um o outro, já rolava um clima já, o Vanderlei e o Aronja se encrencaram várias vezes no aeroporto, na época, um encarava o outro. Só que, na verdade, eu acho que, como eu tinha um jiu-jitsu muito bom na Shootbox, eu conseguiria me adaptar bem, eu tinha muita confiança no chão, tudo, até no treinamento com o Vanderlei, com todo mundo, eu tinha um chão muito bom, os caras gostavam do meu chão, do meu estilo. eu fui um dos caras fortes para representar a Shootbox entre o duelo entre as duas maiores equipes no mundo, na época, era top-team a Shootbox. E eu fui escalado para fazer a luta com o Zemario, no qual o Zemario tinha ganhado o Ivo Shanshi, na época, que estava, tinha, estava com um lugar muito, o Ivo Shanshi foi um lugar muito respeitado no Japão, e o Zemario tinha finalizado o Ivo Shanshi. E eu tinha ganhado o Alex Andrade, daí fizeram aquela, a ideia de fazer as duas maiores equipes do mundo, top-team a Shootbox, quem sabe o que ia ganhar. E daí, graças a Deus, eu tinha aflizado de ter ganhado, e foi um luta duríssimo. O Zemario é um cara que eu gosto muito, respeito muito ele, inclusive, pô, fazia um beijo, manda um abraço para ele, é um grande amigo meu, é uma grande pessoa boa. Acho que o grande ícone da minha vida, da minha carreira, foi a vitória com o Zemario e a baseia de top-team a Shootbox. Eu acho que a maior rivalidade que eu tive foi o top-team, né? Como eu tinha um analteco que era bom de chão, eu pegava os grandes valores de jiu-jitsu, que foi o Zemario, foi o Arona, Paulão, então, como, na verdade, eu era o defensor do stand-up do Londrina na época, se eu botava e eu botava os caras de jiu-jitsu que eu tinha jiu-jitsu de bom, né? Eu competia com muita camada de jiu-jitsu com 18, 19 anos, 19 anos, viajava muito para Londrina, para vários lugares aí, para o Brasil, para competir. Então, eu, na verdade, eu vim do Maitá, mas eu competia jiu-jitsu também, na verdade, entendeu? Então, quando eu funcionava no MMA, eu era o único que treinava jiu-jitsu, quer dizer, lutava com a camada de jiu-jitsu, viajava para a camada de jiu-jitsu, focava o treinamento de jiu-jitsu de kimono, então, treinava bastante com a camada de jiu-jitsu, desculpa, treinava bastante jiu-jitsu de kimono para poder fazer grandes lutas, né? E, lógico, na época, eu não imaginaria que a gente ia chegar a um evento tão grande com o Pride, mas sempre estava treinando e sempre sonhando, né? E estar um dia em um grande evento e graças a Deus eu conseguia estar em um grande evento e fazer as luzes, né? Isso que é o mais importante, né? Eu tenho muito orgulho de mim mesmo pelo que eu fui, que eu fiz e, com certeza, acho que quem conhece eu, quem sabe, conhece o mim um pouquinho mais, sabe que eu sofri batalhei para chegar lá. Não tive o talento igual o do meu irmão teve, um cara muito talentoso, sempre falei isso desde que ele começou a treinar comigo, desde que ele começou a treinar o MMA, já havia nele um... Eu sabia que ele ia ser um grande campeão, eu tinha certeza absoluta disso. Depois no Pride teve a luta com a Arona, que você acabou perdendo e depois por Handelman também e você depois vendeu o... venceu o Soji e o Otsuka. A luta contra o Soji, eu lembro que foi uma... você ganhou numa joelhada voadora linda, bem no estilo do Muay Thai mesmo e depois você entrou para aquele Pride GP dos pesados. Enfim, e claramente você não... você nunca foi um lutador peso pesado, você foi bem macho em aceitar, participar daquele evento e quem acabou ganhando foi até o Fedor, que na época era o melhor lutador pesado do mundo e ainda continua sendo para a maioria o maior lutador peso pesado da história. Mas você foi muito macho de aceitar entrar naquele torneio e a primeira luta sua já foi contra o Carito 9. Você acabou perdendo. Mas o que você acha que foi alguma coisa em termos de preparação sua, você não estava adaptado a... você teve que ganhar muito peso, não conseguiu ganhar massa muscular, enfim, o que você acha que foi... que te prejudicou naquele GP dos pesados? Foi a parte de preparação? Então, na verdade, eu tinha o primeiro de estar o grampinho pesado lá, eu estava... eu tinha levado no meu dinheiro na linha marrom na época, umas duas semanas antes, eu tinha que tomar muito cortisona. Então eu peguei muito peso, eu voltei com tipo uns 102 quilos, e eu estava inchado, não estava treinando direito, mas isso não é desculpa, eu estava treinando bem, assim, eu não estava, como dizem, não me parei muito bem para aquela luta, né? Mas eu consegui... eu sempre estive muito bem treinado, sempre treinando parte psicológica, parte focada, eu acho que foi uma guerra mesmo que o cegueiro era muito duro, entrou os golpes corretamente no meu queixo, no meu rosto, que foi me desativando, no qual eu tive... então, na verdade, não fui feliz e não consegui vencer a luta, mas lógico, eu estava inchado, gordo, porque eu estava... uma gíria marrom, mas eu estava muito preparado, sempre estive muito preparado, sempre treinado, mas não foi meia noite, mas com certeza, acho que a diferença de peso... Então, Ninja, você já deixou claro que a vitória que mais marcou a sua carreira, que mais te deixa orgulho, foi contra o Zé Mário. Agora, a impressão minha ou a derrota que mais te doeu foi contra o Rampage, que naquela luta, eu já vi aquela luta milhares de vezes e eu sempre achei que você venceu aquela luta. Foi uma luta bem equilibrada, mas eu acho que você venceu aquela luta. Enfim, e até o Rampage, na hora que terminou a luta, ele ficou com a cara meio de constrangido, não acreditando que deram a vitória para ele. E o Vanderlei estava no seu cor, ficou bastante irritado, enfim, o Rampage queria entregar o troféu de vitória para você e vocês não aceitaram e foram embora. E depois dessa luta, o Shogun desafiou o Rampage e depois eles lutaram e o Shogun aniquilou o Rampage. Mas aquela luta, aquela derrota, por causa dessas circunstâncias que você não perdeu, de fato, foi a que mais doeu para você? Com certeza, que a luta com o... o Conhex foi uma luta muito dura, estava muito bem treinado, tudo. Infelizmente, no meu ver, eu ganhei, eu botei os melhores, como eu vou dizer assim, eu consegui colocar os melhores golpes nele, tipo, chutar a cabeça, dar queda nele, que ele vem do resto, entendeu? Eu acho que eu fui mais agressivo que ele, com o Kitor Jax. Eu demonstrei mais, como você diz, mais bem preparado que ele andando para a luta. Então, ele mesmo falou que ganhei a luta, entendeu? Eu acho que, na verdade, o que aconteceu ali foi um jogo de... Desculpa falar, mas eu... Foi um jogo de Marte, por o Rampage ser americano, por ter já feito luta com vários atores duros, ganhar vários atores duros, não seria interessante para o evento que um brasileiro ganhasse e entrasse num... num GP, de repente, entendeu? Para ele ser mais interessante um americano entrar, com certeza, acho que... Até porque o Prado vendia muito para os EUA, para o Brasil não, né? Então, mas... Mas foi uma grande luta, foi uma luta dura e, na minha opinião, eu acho que eu ganhei, né? Na minha opinião, eu ganhei na decisão. Eu acho que eu consegui, como dizer, colocar mais os golpes mais com tudo dentro, mais chutar a cabeça, da queda, acho que eu tive as melhores oportunidades para vencer a luta, com certeza. Ninja, você até falou em termos de politicagem do Pride, você acha que, em alguns momentos, então, o Pride podia favorecer um atleta em detrimento ao outro, por ele ter mais nome do que o outro no evento, por uma possível luta dele vender mais PPV futuramente, enfim, ser uma luta que queria gerar mais retorno financeiro para eles, com atletas, por exemplo, que teriam mais nome, enfim. E a outra pergunta dentro dessa é se a maior rivalidade que você teve dentro do MMA foi contra o... contra o... o Paulão, Paulo Filho. se tinha esquema, assim, de poder ser mais para um lado, para o outro, assim, para o lutador, com certeza tinha, acho que o que contava muito, vamos dizer, o nome, se ele estava com um lelor de nome, sempre puxava mais para o lutador de nome, né? Quem tinha mais nome, eles davam mais preferência para quem tinha mais nome, né? mas também o... tinha rígido com o Paulão, mas hoje eu sou muito amigo do Paulão, tudo bem com ele, tudo assim, mas sempre tem aquela rígida para ter que ele esquenta, para ter aquela mídia, para ter aquele... aquele... como dizem, aquele... mudar um tempero na luta, né? com certeza, acho que naquela época tinha muito isso aí, E tinha aquele ditado que falava, né? Que o Dúlio José é frouxo, isso aqui, que não é a mesma porrada, não sei o que, o Maitai era aquele... todo mundo falava que o Maitai, muito bom no Maitai, mas quando ele ia para o chão, não ia ser finalizado, então tinha muito aquela... aquele tempero de luta, né? Que o que vai ganhar? O cara vai finalizar, o velho, não cortear, como é que vai ser? Então tinha muito esse tempero de luta, de... de... como é que seria na luta, né? A gente já falou aqui de várias lutas do Pride, enfim, né? Todos os fãs, todas as pessoas que acompanham de fato o MMA, há um bom tempo, tem imensa saudade do Pride, né? O que era o Pride, aquele evento, tinha um charme todo especial, né? A produção, a entrada dos lutadores, é... os anúncios que eram feitos, antes de começar o evento, enfim, toda a produção, toda aquela atmosfera que existia no Pride, você viveu cinco anos dentro do Pride. Eu gostaria de saber se você sente saudades do Pride, se de vez em quando você tem alguns flashes, assim, que você se recorda, enfim, o povo japonês bastante respeitoso, enfim, você que lutou em outros, já lutou nos Estados Unidos, já lutou em outros países, né? E o pessoal japonês, durante a luta, ficava calado, bastante respeitoso, enfim, se você sente saudade do Pride, e agora estão dizendo aí que pode voltar um novo Pride, lógico, o nome Pride pertence ao UFC, então ele deve ser um evento com algum outro nome, mas quem sabe seja com uma produção parecida com a do Pride, né? E se você acha que o Pride foi um bom evento de todos os tempos? Ah, com certeza, eu acho que o Pride foi um evento que nunca, o que eu falo assim, nunca mais vai existir um evento igual o Pride, nunca mais, porque o Pride era um show, passava na Fuge, canal aberto, no domingo, assim, horário nobre, assim, era um show, eu lembro até hoje que o Vanderlei não conseguia andar na rua, falava assim, eu vou na rua, não conseguia andar na rua, a galera bombava a gente, e eu, por exemplo, eu, assim, eu tinha muitos fãs mesmo, eu tinha muitos fãs lá de ganhar muitos presentes, tudo, que nem eu falo assim, o Vanderlei era o reizão lá, o famosão, mas eu era o rei das mulheres, as japonesinhas, eu tinha fã japonesa minha lá que, que todas as lutaminhas ficavam esperando ganhar presente, caríssimo, ganhar muito presente, é, Paulo dava todo mundo, o Vanderlei, para o Rafael, você vê, eu tinha fã minha lá que, onde eu lutava atrás de mim, no Havaí, nos Estados Unidos, era um fã minha mesmo, e, e, quer falar, foi um evento espetacular, acho que, na minha opinião, o Pride, pô, eu começo a lembrar e tento chorar, tem emoção, que é, é sentar no estádio, com o Tóquio Dome, 60 mil pessoas, bam, bam, tentando, a outra, aquela música, aquela abertura, lá, era um show imenso, lá, o estádio, parece que, na verdade, era um show, que era diferenciado, dos Estados Unidos, o americano, ele vai torcer, quando você está famoso, no áudio, está torcendo para você, mas o japonês, já não, o japonês, quando ele gosta de uma pessoa, quando ele pega uma carisma, com uma pessoa, ele vira teu fã, ele quer conhecer você, ele quer te agradar, ele quer te dar presente, você gosta, ele quer conhecer um pouco mais de você, entendeu, é diferente do americano, o americano, está gostando de você, está no auge, está no, está por cima, está com você, na hora de estar por baixo, já não está vendo a coisa, entendeu, é, o japonês é diferente, o japonês, quando ele gosta, ele gosta, ele conhecia sobre a história, onde você nasceu, eu ganhava presente, eu ganhava muito presente, eu ganhava presente, de coisas que eu nem imaginava, eu ganhava, eles sabiam que eu gostava, eles conheciam um pouco, de cada lutador, de cada região, como eu sou um fã. Ninja, você, o head coach, em várias lutas, do seu irmão, o Shogun, ele é um ídolo nacional, um dos maiores lutadores, de todos os tempos, foi, assim, se a gente colocasse, os cinco lutadores, mais agressivos da história, com certeza, não tem como a gente, não citar o Shogun, enfim, ele é uma pessoa, completamente vitoriosa, na carreira, foi campeão, naquele Pride GP, em 2005, depois foi campeão, do UFC, então, uma pessoa totalmente realizada, mas nós, os fãs, muitas vezes, a gente, a gente olha para o Shogun, dá a impressão, que ele não tem mais, aquele sangue nos olhos, dá a impressão, que ele conquistou tudo, na carreira dele, ele não tem mais, aquela gana, aquele tesão, para lutar, algumas lutas, algumas lutas, que ele teria vencido, no passado, ele teria massacrado, os oponentes, ele perdeu algumas, no UFC, e a gente sabe, do imenso talento dele, então, você que é irmão dele, e conhece ele, como ninguém, se você acha que, às vezes, faltou alguma motivação, para ele, algum, se dedicar mais, nos treinamentos, para algumas lutas, que ele fez, e agora, ele voltou, a parceria dele, com o mestre Rafael Cordeiro, se você acha que, que nós, os fãs, ainda vamos ver, aquele Shogun, monstrão, igual era no passado. Ah, com certeza, o Shogun, meu irmão, é um grande talento, como você falou, ele é bem treinado, focado, ele é o melhor do mundo, só que o problema, não é cabeça, né cara, eu não tenho a minha opinião, o problema dele é cabeça, tendo bem de cabeça, ele faz, grandes lutas, e, na verdade, eu não estou comprando, muito mais, o tratamento dele, mas, eu acho que fui, ele foi, me deixava muito nervoso, então, eu preferia, ele preferiu, tirar o corno dele, então, a partir de hoje, eu não faço mais parte, do corno dele, e, é melhor também, né, agora, eu tenho outros projetos, de academia, dando rola, fazendo essas coisas, e eu também, eu penso, eu penso diferente, eu acho, eu penso de um jeito, eu penso de outro jeito, entendeu, então, é, mas, eu acho que até em boas mãos, eu acho que tem uma carreira brilhante pela frente, não fazer grandes lutas, ainda, você teve um grande show ao público ainda, para voltar a ser o melhor do mundo, com certeza. ninja, então, agora que você vai começar a sua parceria, vai voltar a sua parceria com o seu irmão, na Maurício Chogun Team, se você já tem alguns planos para essa academia, se você já tem uma sede, que você falasse um pouco para a gente, onde vai ser essa academia, se você vai ter horário de treinamento, se você vai dar aula, se vai ser uma academia voltada somente para lutadores, ou também vai ser voltada para praticantes, por exemplo, pessoas que vão somente como alunos, que não vão praticar, não vão exercer a profissão de lutador mesmo, enfim, se você falasse um pouco para a gente, desse seu projeto com o seu irmão, da Maurício Chogun Team. Então, na verdade, a gente abriu a academia aqui, aqui onde a gente morava, no nosso barco, aqui no Boa Vista, que é na Avenida Paraná, 2737, para a galera que quiser conhecer a academia aqui, Chogun Team, nome da academia, então, a gente abriu a academia, agora, eu tenho a maior parte da processagem da empresa, então, a gente está vindo franquia no Brasil todo, licenciados, quem quiser, tem interesse aí, mandar um e-mail para nós, Chogun Team, tem o Facebook nosso, conversar com nós, na verdade, esperando concretizar, uma empresa, que vai mandar para nós, a Prime, vai mandar para nós, arrumar as necessidades, franquias, para não estar no Brasil todo, franquia nossa, e eu vou cuidar, vou dar o seminário, fazer, fazer aquele, visitar as academias, acho que eu tenho que cuidar bem, para poder dar certo, acho que, se eu não cuidar, se eu não cuidar, não dá nada certo, fica tudo difícil, então, a gente tem que cuidar bem, e fazer o esporte crescer no Brasil, acho que o Brasil está carente, de eventos grandes, fortes, acho que, acho que, tem muitos atletas, muitos talentos aqui no Brasil, que estão procurando, que tem que procurar, uma escola adequada, que tenha uma boa visão, um bom, que saiba acasar boas lutas, para não queimar o lutador, com certeza, e, eu estou dando aula de segunda, com a sexta lá, do aula de, de Maitá, de Maicedo, do aula de, de MMA, das 5h30, 6h30, e de Maitá, das 7h30, 8h30, então, está bem legal, e quem quiser, me internar aqui, será, será convidado, e também, não esquecendo, bem agradecer o Daniel, da Versátil, que, que é um grande, um grande empresário, que, me deu uma grande chance, aí, de dar aula, academia dele lá, eu dou aula, academia dele em Tamandaré, e Colombo, e, também, e poder divulgar, né, a Cris também, que é dona da academia lá, dizer que, quem quiser me aparecer lá, Tamandaré, de Colombo, também lá, dou aula, da terça, e quinta lá, das 7h30, das 7h30, das 7h30, das 8h30, da Série às 8h, Tamandaré, e das 8h30, 9h30, com Colombo, e, damos aula particular, também lá, na show 1d também, mas, quem quiser, está em casa, e, e será bem-vindo, aí, só mandar e-mail, próximo e-mail, ou mandar, ou, mandar e-mail, por, o e-mail, muriloninja1, arroba gm.com. Dizendo também, que eu dou aula particular, na, na, versátil, de Almeida Tamandaré, que o telefone fica, 041, no Código Curitiba, 3698-4271, quem quiser fazer aula particular, lá, numa grande academia, está em casa, lá, e, obrigado a todos, pela entrevista, e, show de bola, valeu, abraço. Beleza, Ninja, foi um prazer falar com você, aqui para o site de Belo Horizonte, o MMA Debate, é você que é uma, figura muito importante, na história da luta, do MMA no Brasil, você tem muitos fãs, espalhados por todo o Brasil, você, seu irmão, o seu outro irmão também, a família, rua, é muito querida por todos, e, eu gostaria que você deixasse um abraço final, para o pessoal da MMA Debate, para todos os seus admiradores, no Brasil inteiro. Queria mandar um abraço a todos, meus fãs, e dizer que, sempre lutei com muito amor, com dedicação, e, sempre tive muita, muita força, muita vontade, e muita, perseverança, para obter vitórias, e sempre dá um grande show, para o público, tanto ganhando, como perdendo, então, eu agradeço a todos, meus fãs, e dizer que, agradeço o coração meu, e espero poder, um dia conhecer todo mundo, e bater um papo, com certeza.